Fala galera voltei, trazendo a continuação do resumo desse arco do pai do ano né Vamos continuar resumindo o volume 6 de Toaru e continuar da onde paramos no vídeo anterior Um tempo havia se passado, agora estávamos olhando Takitsubo, Shiagi e Freimia andando pelas ruas Shiagi estava carregando a pequena Freimia nas costas, enquanto Takitsubo reclamava com ela Falando sobre o fato dela ter passado da noite fora e por causa disso as pessoas do dormitório vão ficar muito irritadas com ela Mas Freimia não estava dando nem atenção, ela só estava segurando o Shiagi com força e falando Aqui é o lugar que me deixa mais confortável, vendo aquilo meio que o Takitsubo fica com um pouco de ciúme e começa a tentar puxar a garota Chega de briga vocês duas, senão não vamos conseguir chegar em lugar nenhum, fala Shiagi, enquanto continua caminhando Mas de repente Freimia pula das costas de Shiagi do nada, ele fala, há nada de se afastar de novo Mas dessa vez ela não estava planejando se afastar, e sim olhando para a pessoa que estava do outro lado da rua Olha lá, é ela, ela começa a correr na direção da garota Shiagi, espera aí por nós Eles vão correndo atrás dela e quando se deparam, os dois grupos se encontram Accelerator, Last Order e Kikiyou encontraram com Shiagi, Takitsubo e Freimia É você de novo, garotinha? Nisaka diz enquanto faz uma cara de quem que está rindo, dava do fato da outra ser uma garotinha Vai começar com isso de novo? Ah, então ela era sua tal nova amiga Shiagi fala enquanto olha para a Freimia Eu não esperava você andando pelo festival Hummm Shaggy fala enquanto olha para a Accelerator Não enche, eu só vim comprar um tênis A Accelerator se alegra um pouco, vendo o comportamento de Last Order brincando com a pequena garota Freimia Mas antes que eles pudessem conversar mais um pouco De repente, de um beco escuro, começa a aparecer uma garota A garota, depois que saiu, começou a encarar o rosto de cada um deles Olhando um por um até se deparar com Last Order E aí, um tipo de instinto assassino brotou do nada Sua boca ficou seca e ela só conseguia se concentrar no seu alvo Last Order percebe a garota e fala Ah, é a rainha das passagens Mas antes que ela pudesse fazer algo Fraulein Criatune dispara na direção dela Mas o que é aquilo? Shaggy fala Só que antes que ele pudesse reagir totalmente Outra pessoa também havia disparado Esse foi Accelerator Que foi para frente de Last Order E simplesmente chutou a garota que vinha em alta velocidade Tentando pegá-la Kikio puxou Last Order para trás Tentando defendê-la E Fraulein Criatune voou com o impacto do chute A Accelerator colocou força gravitacional num chute Para causar mais impacto Revertendo os vetores de causa e efeito Fazendo com que toda a força que ela foi para frente Jogasse ela para trás Com toda a força do golpe Ela se chocou num prédio E simplesmente fez um buraco enorme no concreto Mas e essa? Quem é? Shaggy então fala Eu só acho que você deveria ter perguntado Antes de matá-la Você acabou de arremessar ela para dentro do concreto Não, ela não está morta Shaggy escutando aquelas palavras Começa a olhar o buraco também E de repente De dentro do buraco Aparece Fraulein Criatune Sem um único arranhão Mas como isso? O impacto do chute Já deveria ter causado algum dano nela Mas eu senti como se estivesse chutando o aço Não fez efeito nenhum Não seria um simples impacto Com o concreto que ia matá-la A Accelerator novamente Se colocou em pose de combate Esperando o próximo ataque No entanto ele percebeu Olhando para os olhos da garota Shaggy foi o segundo a perceber Mesmo os dois estando na frente Ela simplesmente parecia ignorar totalmente a existência deles Como se só estivesse concentrada no Last Order Até parece que ela nem sentiu o chute Não é isso Eu acho que ela nem se importa com o chute Está tão obcecada com algo O que está acontecendo? Quem é ela? Fraulein novamente dispara Vindo com toda a força na direção de Last Order Tanto faz Se não vai falar Eu também não vou ficar aqui perdendo meu tempo perguntando A Accelerator novamente vai na direção dela Mas dessa vez com o braço esticado Planejando usar a eletricidade do corpo da garota Para dar um choque por dentro dos órgãos E fazê-los parar Se não posso causar impacto externamente Eu só preciso atacar por dentro Shaggy percebeu o sorriso no rosto daquele garoto E simplesmente ficou com uma sensação estranha Ai droga Ele vai atacar com tudo dessa vez Tanto Fraulein quanto Accelerator estavam distâncias um do outro No entanto Demorou apenas segundos para que um chegasse na frente do outro Mostrando a extrema velocidade que ambos tinham Accelerator sem pensar duas vezes esticou o braço para pegá-la No entanto foi Last Order quem falou primeiro Não mate a minha amiga E no puro reflexo Accelerator parou o braço Mas algo estranho aconteceu Não foi só ele quem parou Como Fraulein também havia parado Mesmo estando de frente com Accelerator Para pessoas normais Aquela pausa que ambos deram Foi coisa de apenas segundos No entanto Para os dois que estavam em alta velocidade Foi como se estivessem parado por um minuto inteiro E foi por isso que eles também conseguiram sentir outra coisa Eles sentiram o exato ponto Onde de repente Uma coisa foi disparada na direção deles Quando chegou entre os dois No exato ponto onde os dois iriam se encontrar Se não tivessem parado antes de se colidir Apareceu um besouro branco Para ser exato Um besouro rinocerante branco Que no momento em que ficou entre os dois Explodiu Thiago olhando Apenas teve tempo de gritar Mas que droga foi essa? Mas Accelerator deu um salto para trás Ficando do lado dele E falou Pare de gritar Vai revelar nossa posição Já Fraulein Criatune Foi jogada com o impacto da explosão para longe de novo Revelar nossa posição? Aí Thiago entendeu logo de cara É um sniper Ele começou a olhar a possível localização do atirador Mas foi quando ele percebeu algo muito estranho Mais ou menos Alguns metros ao norte Tinha um besouro rinocerante gigante Com a cabeça O chifre para ser mais exato Como um tubo de um cano de canhão Pelo jeito que aquele canhão estava apontado Provavelmente foi aquele rinocerante gigante Que havia disparado o rinoceronte pequeno Ou o projétil Já que Thiago não havia visto Mas que droga é essa? Então as asas do rinocerante começaram a sacudir Um som ficou reverberando Até se parecer com uma voz Há quanto tempo nós não nos vemos? Então número 1 Você se lembra de mim? Acelerator escutando aquela voz Sentindo a explosão daquele último projétil E vendo a cor daquele misterioso rinoceronte Logo percebeu No entanto a resposta dele foi Eu não me lembro de alguém entediante como você Então aquele rinocerante gigante Começou a se transformar em uma pessoa Uma pessoa voando Com asas de anjos brancas Muito misteriosas Depois de se transformar completamente Ele se revela como Kakini Teito O número 2 da cidade academia Ei, ei, ei Aquele dali não devia ter sido morto? E então ele começa a disparar Penas de matéria negra Na direção de Acelerator Mas Acelerator mostrando Que havia aprendido com a batalha anterior Usa os vetores para impedir o ataque Se você lembra desses cálculos Você lembra de mim Se você se esforçar Você talvez consiga lembrar Da silhueta das pessoas Que você encontrou na rua No entanto você lembra O rosto Ou a aparência delas Acho que é o normal Você apagar da mente A memória Das pessoas ridículas Que você vê pelo dia Bom, então tudo bem Mas dessa vez eu vou marcar presença Dentro da sua memória Assim Kakini então cria Mais 300 daqueles besouros misteriosos A Acelerator logo entende Que aquele dali não iria parar Por algum motivo Ele queria muito essa briga E então percebe Que ele ficaria na desvantagem Se tivesse que lutar Protegendo as pessoas atrás dele A batalha dos dois começa E Acelerator dá um jeito De quebrar um buraco No seu solo E então os alarmes Do Distrito 14 São acionados O Distrito 13 É fechado E as pessoas do Distrito 14 São evacuadas Mas Acelerator Sabia que não seria tão fácil Para o Last Order Taktub e os outros Então ele fala Para usarem A passagem pelo subterrâneo Ramazura se nega Diz que também vai ajudar No pouco que ele puder Mas é Acelerator Quem responde no final E fala Não seja idiota Se eles ficarem aqui Vão acabar atrapalhando Eu não vou conseguir Usar meu máximo Porque vou ficar Preocupado com a proteção Da pirralha Por isso estou confiando Em você Para tirar ela daqui Segura Entendeu? Depois de falar isso Acelerator voa Na direção de Kakini E tenta afastá-lo De perto de Chiag E dos outros Chiag não tem escolha Então começa a descê-los Pela passagem subterrânea Para poderem sair dali Acelerator Começou a se concentrar Em destruir Aquele Kakini No entanto De repente Dos besouros Ao redor dele Começaram a se transformar Em Kakinis também Logo Acelerator Não conseguiu mais descobrir Qual era o verdadeiro Mas Kakini riu E falou Todos nós somos verdadeiros Todos nós somos falsos A questão É que agora Eu não preciso mais De um corpo Eu consegui A habilidade De poder me regenerar Completamente Transformando a matéria negra Em matéria orgânica Posso refazer meus órgãos Quando eu quiser Até mesmo o cérebro Imagina quando eu tiver A capacidade De replicar Campos AIM também Poderei fazer com que Os meus clones Tenham habilidades próprias Fazer clones Com habilidades Experis individuais Já imaginou Essa capacidade Esse é o meu poder Acelerator Enquanto você é apenas Alguém capaz de destruir Eu sou capaz De construir tudo Acelerator Dá uma pequena risada E diz Se é assim Então construa O quanto quiser Isso não vai me impedir De destruir você No final A batalha Continua acontecendo Nos céus Do Distrito 13 Mas enquanto isso A visão é mudada Agora víamos Na parte de baixo Chiage E os outros Saindo pelos corredores Tentando usar As passagens subterrâneas Para conseguir se distanciar Daquele distrito Mas Last Order Começa a falar Não a gente não pode sair ainda Kikyo fala Não adianta ficar lá Só iríamos atrapalhar ele Mas não é só isso A minha amiga Ela também ficou lá fora Kikyo responde Você realmente Falou isso antes Por que você chamou Aquela coisa de sua amiga Ela tentou te atacar Não Eu não acredito nisso Last Order fala E Frame Parecia também concordar Chiage queria dizer Alguma coisa Mas estava pensando Em uma maneira De poder voltar E ajudar Acelerator Depois que levasse Todos eles Para uma passagem segura Kikyo notou isso E falou Você ainda está Com aquele olhar Determinado Realmente está pensando Em voltar Aquele tipo de lugar Não é para pessoas Como nós Sem habilidades Mas Chiage Mas Chiage Apenas responde Se eu usasse Uma desculpa Como essa De não ter habilidade Para não ir Ajudar meu amigo Eu não iria Conseguir dormir Bem à noite Eles continuam Caminhando Quando percebem Um barulho estranho Um barulho De asas batendo Chiage Ao primeiro a notar Aqueles besouros Brancos Misteriosos Começaram a entrar Pela passagem E estavam indo Na direção deles Eram cinco besouros Ao todo Chiage Ao notar aquilo Fala para todos Começarem a correr E eles fogem Disparada Droga O que eu faço O que eu faço Se eu tivesse um arma Ou alguma coisa Que eu pudesse usar Eles continuaram Correndo pelas passagens Subterrâneas Mas a visão É mudada novamente Agora Víamos Fraulem Que havia sido Lançada Para longe Por causa Da explosão Do besouro Ela tinha sentido O cheiro Ela sabia A direção Para qual Lashwater Havia ido No entanto Ela se forçava A ficar parada Esperando Ela estar longe O suficiente Ela mordia A própria boca Para impedir Que ela caminhasse Ela se arranhava Ela tentava Fixar seus pés No lugar Ela não queria Se mover E de repente Do escuro Aparece outra pessoa Caminhando lentamente Como se estivesse machucado No entanto Ainda estivesse Se esforçando Para caminhar Droga Se eu tivesse chegado Um pouco antes Era Camijo Ou Touma Que estava se esforçando Para caminhar Depois de ter levado Tantos tiros Bem que o doutor Me avisou Que eu ainda não estava Bem para sair Parece que a gente Se encontrou de novo Fraulen Touma forçava Um sorriso Enquanto sentia Muita dor E ao mesmo tempo Estava se perguntando Se não havia nada Que ele pudesse fazer Para ajudar Acelerator também Mas é como Do Touma Começa a perceber Que Fraulen Estava se machucando Ela estava se esforçando Muito para ficar parada E então Ele começa a se perguntar Mas por que você está Fazendo isso Fraulen apenas responde Eu tenho Que Ficar aqui Eu não quero Machucar As minhas Amigas Touma não estava Entendendo a situação No entanto Percebeu que ela realmente Estava se esforçando Para fazer isso Seja o que for Ela não queria sair ali O que aconteceu com você Fraulen Função Comer O cérebro Da Last Order Ação necessária Ação necessária Ação necessária Pelo jeito que ela falava Touma começou a perceber Que aquela garota Realmente tinha Muitas coisas estranhas Ele não sabia O motivo Dessa ação necessária Mas era algo Que devia ter sido Colocado por pessoas Afora Afinal Não parecia ser Vontade dela Se fosse a vontade dela Ela não se esforçaria Tanto para se segurar Ele pensa Se não podia ser Alguém com habilidade De controle Ou então Se alguém havia Mudado seus pensamentos Usando algum tipo De mecanismo Afora Conectado em seu cérebro Se fosse habilidade Ou magia Talvez ele pudesse Anular Ao mesmo tempo Que ele ficava Receioso De tocar nela E se ele tocasse E a própria existência De Fraulen Começasse a desaparecer Isso porque ele ainda Não sabia Ou como ela se tornou Alguém imortal Mas se fosse algo Linkado a sua própria existência Tocar com Imagine Break Poderia ser Uma péssima escolha Mesmo Fraulen Se esforçando ao máximo Ela sim Já não conseguiu Parar seus instintos Ela começou a se mover Novamente Tentando ir para Aquele passagem Subterrânea No entanto Outros besouros Apareceram Afinal A missão primária De Kakini Era capturar Fraulen Criatone Ele deixou Com que alguns besouros A cercassem E a imobilizassem Se fosse necessário Os besouros Dispararam em alta velocidade Para cima dela No entanto Toma correndo Se põe entre ela E os besouros E esticando seu braço direito Impede o ataque Dos besouros Um deles Acabou passando Por Toma Mas não alcançou Fraulen Apenas alcançou O chão E explodiu Toma e Fraulen Novamente foram jogados Para longe Só o impacto Não havia feito Machucados graves No Toma No entanto O impacto do chão Com algumas feridas Que ainda estavam abertas Em Toma Fez com que ele sentisse Tanta dor Que ele começasse A se contorcer Lentamente Toma fica em pé E tenta localizar Novamente Fraulen Droga Eu tenho que ajudá-la Oi Mas ele sabia Que a primeira coisa Que ele devia fazer Era tirá-la De perto Do campo de batalha Embora ele não Quisesse sair Até ajudar Acelerator Então garantir Que ele ficaria bem Quando Toma Fica em pé Ele percebe Que Fraulen Apareceu Droga Ela deve ter ido Na direção Da Last Order Ele pensa em correr Na direção Da passagem Subterrânea Também No entanto O sangue Que ele perdeu Por causa Da reabertura Das feridas Fez com que ele Ficasse um pouco Tonto E começou A cair Não Eu tenho que Levantar Camijou Toma Se esforçou Para continuar Consciente No entanto Antes que seu corpo Caísse no chão Ou então Que ele conseguisse Força Para se reerguer Uma garota Misteriosa O segurou Em seus braços Mas quem é? Eu finalmente Te encontrei Sem você E meus planos Para conseguir Vingança Estariam bem Complicados A garota A garota A garota Que segurou Toma Antes de Cair Em seus braços Era uma garota Loira Com os olhos Azuis E a aparência De uma princesa Encantada Novamente Cinderela Apareceu Na frente De Toma Ele logo Começou a se lembrar Dos eventos Do Havaí Mas não estava Com força Para conseguir Fazer muita coisa Antes que ele Pudesse fazer Qualquer reação A visão É mudada Apenas alguns segundos Haviam se passado Mas Acelerator Havia destruído Cada um dos cones De Kakini Quer dizer Que esse daí É o verdadeiro Ele falou Enquanto olhava O que tinha sobrado Vai saber Talvez eu também Possa ser Só mais um cone Se for Eu sugiro Que faça mais Se apenas Quinze segundos Foi o suficiente Para fazer Trezentos O seu objetivo De me fazer Ficar parado Até minha bateria Descarregar Nunca terá Nem chance De chegar perto De funcionar Kakini percebeu Que Acelerator Já havia percebido Sua estratégia No entanto Kakini Já havia feito Uma contramedida Contra isso Na verdade Aquilo era apenas Uma tramóia Fazer ele acreditar Que o objetivo Dele era Que Acelerator Gastasse suas habilidades Para que o dispositivo Em seu pescoço Descarregasse Quando na verdade Ele estava tentando Uma estratégia Diferente com cada cone Para ver a forma Mais efetiva De atravessar A barreira vetorial Em volta do corpo dele E conseguir Acertar Acelerator Como se eu fosse Depender de algo Tão chato Quanto o tempo Da bateria Que você carrega No pescoço Assim eu não poderia Nem chamar de vitória Verdadeira Eu só tenho que ficar Testando Até achar Uma forma De passar Essa sua barreira No entanto Acelerator Também percebeu Que poderia ser Apenas um plano Em cima do outro Se fosse Se fosse Só mesmo Para descarregar O original O resto O resto não importa É isso que ele deve Estar pensando Agora O meu eu Original Nem chegou Nesse campo De batalha Eu ainda estou Na torre De transmissão De rádio A muitos metros Daqui Apenas absorvendo Todas as informações Que os clones Munis conseguem Sobre suas habilidades Aquela batalha Era muito mais Do que apenas Poder destrutivo Era uma batalha De estratégias Cálculos de batalha E maneiras diferentes De acertar O adversário Esse era o nível Do confronto Que estava acontecendo Entre o número 1 E o número 2 Da cidade academia Então os dois Falaram em suas mentes Ao mesmo tempo Seja como for Eu só tenho Que destruir você A batalha continuou E a visão Foi mudada Agora víamos Novamente Embaixo do subterrâneo Chiaghi E os outros Correndo Daqueles besouros Droga 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 Eles estão nos cercando Mas que droga é essa Todos eles conseguem Pensar tão fácil assim Eles devem ter analisado Os mapas subterrâneos Da cidade academia Também Eles estão nos levando Para uma armadilha Mas não dá para fazer nada Enquanto não conseguimos Achar uma forma De destruí-los Chiaghi Podia ver O rosto de preocupação De Takatsubo Ele sabia Que ele precisava Fazer algo Ele havia prometido Para aquele garoto Que iria proteger A Last Order Também Ele não podia Mais continuar Só recuando Ele precisava Achar uma maneira De qualquer forma Mais a frente Eles iriam encontrar Uma passagem Sem saída Então não iria Adiantar de nada Ele deveria parar De continuar correndo E achar uma forma De destruir aqueles besouros Ele se coloca Na frente de todos E fala Que vai proteger Todo mundo Fala para eles continuarem Ele não vai sair Da linha Que Kiyo fala Isso é suicídio Desse jeito Você vai morrer Não é tão fácil Derrotar o imperador Do fim do mundo Responde Chiaghi Enquanto se prepara Para pegar Um pedaço de ferro Provavelmente voou Por causa do impacto Para tentar acertar Um daqueles besouros E lá vamos nós Ele começa a correr Na direção dos besouros Enquanto os besouros Se preparam Para disparar Rajadas de energia Takatsubo grita Chiaghi E antes que os besouros Disparem De repente Eles escutam Outro barulho Um dos besouros Começou a fazer Um zumbido Muito estranho O zumbido Era diferente Dos outros besouros Ele começou a se comportar De forma estranha E todo mundo Só ficava o encarando O besouro começou a girar Voar desgovernadamente E ficou de cabeça Para baixo Os outros besouros Apenas começaram A fazer zumbidos E falar Erro localizado Informações desconhecidas Comando inexistente Rejeição Indetectada Chiaghi E os outros Que escutavam aquilo Não conseguiu entender Nada No entanto Os outros besouros Pareciam responder Ignorando o besouro Que havia se comportado De forma misteriosa Os besouros Mais ao fundo O Beero 02 E o Beero 03 Abaixam E começam A se misturar Quando se mesclam Ele forma Um besouro Muito maior E preparam Para disparar Na direção De Chiaghi Droga Agora tinha que ficar Ainda maior Saiam daqui Agora Chiaghi desiste Enquanto o outro besouro Maior Começou a se preparar Para disparar Ele preparou Bastão de metal Para acertar O besouro No entanto O besouro Que havia se comportado De forma misteriosa Muda a cor dos olhos Com a tanalidade vermelha Empurra o outro besouro Que faltava Na direção De Chiaghi Jogando Chiaghi No chão A rajada de energia Acerta o besouro Comportamento Inválido Linha de raciocínio Não existente Desconhecido Erro Erro O besouro Maior Vendo que o besouro De olhos vermelhos Empurrou o colega E jogou na frente Do disparo Que iria matar Chiaghi Fica sem entender As ações Daquele besouro Travado por causa Do erro Localizado No sistema Da matéria Negra Eles começam A ficar Sem entender E sem reação Mas o besouro De olhos vermelhos Não estava mais parado Agora ele estava Preparado Se movendo Para frente Para trás Ele começa A rodear O besouro Maior Que eram Dois besouros Fundidos Ele encontra Uma abertura Na asa E dispara Por dentro Destruindo facilmente O besouro Maior Fusão Dos dois Outros besouros O novo besouro De olhos vermelhos Começa a falar As ordens Que Kakin E Tato Havia entregado A eles E então Encontra Várias aberturas Entre as ordens Como eliminar Qualquer um Que entrasse Em seu caminho Usou A abertura Nessa regra Para destruir O besouro Maior Que estava O impedindo De cumprir Sua nova missão Matar Quem for Inútil E Recuperar Com segurança Aqueles que fossem Útil Essa ordem Havia sido dada Para Frauen Criatune No entanto Kakini Não especificou Graças a essa abertura Ele mudou Sua função De atacar Shaggy E os outros Para ser A pessoa Que eles Que eles Que eles Iria Proteger Estavam Agora Agora que estamos Tão perto Dela Então Você Fica Aqui Eu Vou Para lá Mas Talvez Se a gente For para lá A gente comprove Que a gente Não tenha ela Para o grupo De Olerios E ele comece Um ataque Assim a gente Só abriria Um ponto fraco De qualquer forma A batalha Já é inevitável Então eu vou Para lá Enfrentá-lo De qualquer forma Thor sabia Que aquela explosão Era indício De uma batalha Ele sabia Que alguma coisa Grande estava Acontecendo lá Deixar a Marian Com essas habilidades Doidas Que ela tem Se aproximar De um campo De batalha É só deixar As coisas Dez vezes Pior Marian Ainda fala De qualquer forma Eles já devem Ter informações Sobre eu Desde os acontecimentos Da cidade bagagem Não esqueça Que eles foram Para lá E me viram Junto com Otnos Não faz diferença Mais agora Já você Nenhuma informação Sua deve ter sido Vazada Por isso é mais seguro Mesmo que você Fique afastado Do grupo de Olérios Deixe que eu Tomo conta disso Mjolnir Parecia concordar Com o que Marian falava também Thor olhando Para Mjolnir Só consegue falar Você sempre foi Do tipo Que prefere Ela não é Por que não pode Me apoiar Uma vez na vida Marian puxa a serra E começa a rodar No dedo Bom Hora de eu Começar a brincar Também Thor fala Não É uma ordem Você não vai Para lá Marian fala A menos que você Tenha alguma coisa Para esconder Eu não vou parar Ou então Você está pensando Em parar a força Thor olha para ela E fala Sim Eu estou pensando Em parar você A força Aí Marian fala Então quero ver Você tentar Mas antes Que ela terminasse A frase Thor já estava Chutando a cabeça De Marian Marian voa para trás E a serra Cai de sua mão Quando ela cai no chão Ela já estava Totalmente inconsciente Por causa do chute E agora É Mjolnir Que estava alarmada Começando a se preparar Para disparar Uma rajada de energia Forte o suficiente Para destruir Metade da cidade Academia Não faça escândalo Ele percebeu Que as ações dele Seriam consideradas Traição Então Thor começa A bolar um plano Olha só Temos motivos Para não deixar ela Se aproximar Do grupo de Olerius Foi como ela mesma disse As informações sobre ela Já foram vazadas Acha que Olerius Não pode usar isso A favor dele Se eles destruírem Marian Isso sim É o fim dos planos Da Gremlin E Mjolnir Começa a se comportar Como se estivesse Perguntando Por que ele acha isso Agora O objetivo é Frowlen Porque Frowlen É uma peça Para fazer a Gangneer No entanto No pior dos casos Mesmo que a peça Seja destruída Ainda assim É possível Continuar com a construção Da Gangneer Mas a única pessoa Que pode fazer a Gangneer É Marian Ela é a peça Mais fundamental De todas E eles já sabem Sobre isso Se eles tiverem A oportunidade Acha que eles não vão Usar de tudo Que eles puderem Para matar Marian Sabendo disso É óbvio Que o grupo Já deve ter várias Amadidas E linhas esperadas Para Marian Mas o que ela falou É verdade É possível Que eles realmente Estejam com ela E que o confronto Seja inevitável Por isso Decidir que a melhor Escolha aqui É eu ir Já que eu sou Responsável Pelas linhas de frente Você fica aqui Você toma conta Da Marian E se algum membro Do grupo de Olerios Aparecer Você cuidar cabo Dele E faça questão De salvar Marian Mionir então Pergunta como E Thor simplesmente Responde Não é óbvio Se for necessário Destrua a cidade Academia inteira Thor falou aquilo Com um pouco de peso No coração Mas ele sabia Que era o único jeito De enganar Mionir Fazendo tudo Para cada palavra dele Parecer muito real E de que ele Não tinha dúvida Sobre o lado Em que ele estava Bom Agora é hora De eu ir Para aquela confusão Thor fala isso E começa a se preparar Para correr Para a direção Da batalha Bom Mas era isso Que eu queria trazer Por hoje Espero que tenha curtido o vídeo Se inscreva Deixe o like Vire membro Que isso ajuda muito E a batalha de Accelerator Versus Kakini Começou com várias coisas Acontecendo ao redor Biro 05 Um besouro misterioso Começou a proteger Chiage e os outros Touma encontrou-se Com Cinderela Uma antiga membra Da Gremlin Que não víamos mais Desde os acontecimentos Do Havaí E Thor Depois de não cautear Marian Vai correndo na direção Das linhas de frente Para ver a batalha Que estava acontecendo Além disso Frowling novamente Desapareceu Muitos outros grupos No meio das sombras Estão à procura dela Como todo esse volume Vai se desenrolar O que será Que vai acontecer Que outras batalhas Vão rolar Enquanto essa De Kakin Accelerator Está acontecendo De qualquer forma Vocês veem o resto Do resumo No próximo vídeo Valeu Falou Fui Tchau